Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorar essa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco no Espírito de amor. Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido Escutai, pois sou pobre e infeliz Protegei-me, que sou vosso amigo E salvai vosso servo, meu Deus Que espera e confia em vós Piedade de mim, ó Senhor Porque clamo por vós todo dia Animai, alegrai vosso servo Pois a voz eu elevo a minha alma Ó Senhor, vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração No meu dia de angústia eu vos chamo Porque sei que minha vez de escutar Não existe entre os deuses nenhum Que convosco se possa igualar Não existe outra obra do mundo Comparável às vossas, Senhor As nações que guiasteis virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ensinai-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite, Senhor, vosso nome Dovos graças com toda minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim foi imenso Retirai-me do abismo da morte Contra mim se levantam soberbos E malvados me querem matar Não vos levam em conta, Senhor Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tente pena e olhai para mim Confio, Mãe, confio, o vosso servo De vossa serva o filho salvai Concedei-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que, quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dele Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram Vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Conceleis, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador E fazeis germinar para a messe eterna as sementes do reino Que hoje lançamos com nosso trabalho Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve Regina Mater Misericordie Vita Dulcedo Et spes nostra salve A te clamamus Exoles filiefe A te suspiramos Gementes et flentes Inac lacrimarum vale Eia ergo Advocata nostra E os tuos misericordes E os tuos misericordes oculos At nos converte E os tuos misericordes 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 Ó, 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 ó dulce Virgo Maria.